E ontem foi dia do Enem em todo o país, aqui em Campo Grande, teve muita chuva, né? Muita gente chegou adiantada, graças a Deus, mas também pelos atrasados que confundiram o horário da prova de Mato Grosso do Sul com de Brasília. A temida arredação foi realizada no primeiro dia com o tema Desafio para Valorizar a Herança Africana no País. Lembrando que a arredação vale 20% de toda a prova. Antes mesmo da abertura dos portões, muita gente já aguardava do lado de fora dessa universidade particular em Campo Grande. Um dos locais de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A Rafaela, por exemplo, chegou duas horas antes do início da prova, para evitar atrasos ou problemas com a chuva. Eu moro longe daqui, eu vim mais cedo para chegar de acontecimentos. Meus amigos eu encontrei aqui também, a gente ficou conversando para distrair um pouco, para aliviar um pouco da ansiedade. Mais de 52 mil pessoas se inscreveram para o Enem em todo o Mato Grosso do Sul. Desse total, 21 mil pessoas só aqui em Campo Grande. E a forte chuva que caiu aqui na capital não desanimou os candidatos. Antes mesmo da abertura dos portões que estavam marcados para as 11 da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, a chuva veio. E olha que ela veio com força. E com tanta água, cada um se protegeu do jeito que pôde. Como os amigos Johnny Isadora, que improvisaram uma faixa de publicidade para não se molharem. Vale a pena, vale a pena, vale a pena passar por isso. Por mais que você esteja pegando chuva, vale a pena passar por isso. Você vai fazer a prova do Enem, né? Vale muito a pena, viu gente? Mesmo que passe por esse processo aqui, mesmo que está chovendo, mas vale a pena, sim. E com a abertura dos portões, o corre-corre era grande. Os candidatos num misto de ansiedade com a pressa de não perder a hora. Muita gente chegou com guarda-chuva, outros molhados. Já o trânsito ficou lento na Avenida Ceará com a fila de carros que se formou. Nesse primeiro domingo de Enem, os candidatos responderam questões de linguagem, ciências humanas e fizeram a tão temida redação. Eu estudei, eu vi bastante videoaula, vi bastante correção das provas passadas, vi muita aula de redação, vi modelos de redação, repertórios e eles me ajudaram bastante. Os portões fecharam ao meio-dia horário de MS. E como todos os anos, candidatos chegaram atrasados e perderam o sonho de entrar na universidade. Eu esqueci que era na hora de Brasília. Estudei na escola, fiz tudo certinho aí. Pra chegar agora, esqueci que era na hora de Brasília. Já a Carol não segurou as lágrimas. A jovem passou o ano estudando para arquitetura, mas por conta do trânsito, não conseguiu chegar a tempo. Eu pensei que era uma hora, eu vi errado. Ah, a gente se esforça, tenta, a gente sabe que a gente não dá o nosso melhor, mas a gente vem pra tentar, né? Mas tudo bem, ano que vem tem de novo. Bom, pessoal, que tristeza, né? Ano que vem tem de novo, mas é um ano perdido, né? Por isso que eu falo, gente, a antecipação, a orientação, as dicas são muito importantes, tá? Não dá pra generalizar, claro, né? Cada um ali com a sua excepcionalidade, com o seu questionamento. Mas, mas, é necessário, né? Se atentar, né, pessoal? Porque tem algumas outras prioridades, né? Se a gente pode chamar de prioridade, como por exemplo, né? Ir a um show, né? Ficar lá acampado na frente, a gente chegaria bem mais cedo do que no Enem, tá? Ficar lá acampado na frente, a gente chegaria bem mais cedo do que no Enem, tá?